Demorou, mas Greta Thunberg deu o troco em Donald Trump. Em um tweet, ativista sueca, de 17 anos, zoou do presidente americano logo após ele postar um pedido para se cessar a contagem dos votos na eleição americana. Já temendo uma derrota com os votos que chegavam dos Correios. Tão ridículo, Donald precisa resolver seu problema de controle da raiva e depois ir assistir um bom filme antigo com um amigo. Calma, Donald, calma. A postagem bombou nas redes sociais. Greta estava rebatendo um tweet do presidente americano de dezembro de 2019 sobre a escolha da sueca como personalidade do ano da Time por seu trabalho contra as mudanças climáticas. Na mensagem, Trump também recomendava calma e que a ativista fosse ao cinema. Em setembro de 2019, os dois chegaram ao mesmo tempo no prédio da ONU para a cúpula do meio ambiente. Mas Greta foi retida pela segurança. Tudo para deixar o caminho livre para Donald Trump e sua comitiva. Na época, as redes sociais espalharam a cara de desaprovação de Greta ao presidente americano. No Brasil, ele falou muito bem. Legenda Adriana Zanotto